Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal do Youtube Nós estamos chegando perto do Natal e eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre isso pra vocês Então eu tô trazendo pra vocês coisas que todo Natal tem Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal quem não é inscrito Siga-me em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo E eu vou deixar uma meta de 150 likes só pra esse vídeo, será que vocês conseguem? Acho que vocês conseguem sim, só 150 likes Custa nada só deixar o like Agora sim que você já fez tudo isso, agora podemos ir pro vídeo E pra começar, vamos começar aqui com uma coisa que a maioria das pessoas gostam E a outra maioria não gosta, que é a uva passas Bora comer, bora comer O que é isso? Quem colocou uva passas no arroz? Hehe, foi eu, eu sei que vocês gostaram E também não podemos esquecer que sempre tem aquele tio ou tia que fica fazendo piadas chatas, sem graça E as vezes ninguém entende Do nada eles vêm com essas piadas É pra ver ou pra comer? Aí, aí Aí, o que a pata disse pro pato? Vem com a... Aí, aí Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora Aí, por que o papai noel não tem filho? Porque o saco dele é de brinquedo Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E também quem nunca ganhou um presente ruim Todo mundo já ganhou um presente ruim, né? Atenção, atenção Eu vou chamar um por um pra mim pegar o presente aqui na frente Pedro, vem pegar o seu O que será? Caraca, velho Eu ganhei o seu like Nossa, eu ganhei o seu like Lucas, sua vez Nossa, é isso que tá aqui mesmo? Caraca, velho Alguém ganhei um videogame pra jogar Fortnite Gabriel, sua vez agora Minha vez Tô muito ansioso pra ver o que eu vou ganhar Será que vai ser o computador? Nossa, vai ser muito massa Um prato Será que você me deu um prato? Caraca E sempre tem aquela criança que é ansiosa pro Natal Ela fica o dia inteiro perturbando a mãe Perguntando se já tá chegando a hora do Natal Se já passou Se tá chegando Se vai chegar a hora do Natal E a mãe fica como? Surtada, né? Mãe Oi, filho Já tá na hora do Natal? Não Mãe Já tá na hora do Natal? Ainda não Mãe Já tá na hora do Natal? Ô, seu resto de aborto Eu já disse que não E eu não poderia deixar de falar dos moleques aqui da minha quebrada pedindo presente pro Papai Noel Escrevendo uma cartinha Seria tipo isso Papai Noel Primeiramente, salve e bom dia pra nós Se o senhor tiver condições, eu queria umas coisinhas aí Primeiramente, eu queria uma mochila da Al Aí se o senhor também puder me dar um golfe rebaixado, eu também aceito Um golfe rebaixado Ou até uma XT mesmo Pode ser até uma XT Mas se não tiver como, eu só queria uma namorada mesmo Eu só queria uma namorada mesmo E sem falar do próprio Papai Noel Como fica quando ele passa aqui pela minha quebrada Ué, Papai Noel? É você? Sim, sou eu mesmo Ué, mas como assim? Cadê sua roupa de Natal? A sua barba não tá tão feita Não, não Cadê o saco de presente? Não teve como, não teve como Os presentes ficaram mais caros A Mamãe Noel me largou Ela foi embora e levou tudo Tudo que eu tinha, levou tudo Eu fiquei só com as rendas Mas eu já vendi elas tudo também A roupa que eu tenho agora é essa Do Papai Noel eu já vendi também A única coisa que me sobrou foi essa garrafa de pinga aqui Só isso Caralho, eu sou um merda mesmo Será quando eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não É daqui pra pior, meu Então galera, esse daí foi o vídeo Se você gostou, se inscreve no canal Se você gostou, curte, compartilha Comenta, manda pra seus amigos Todos verem que isso vai me ajudar bastante mesmo Então, é isso Muito obrigado Valeu Falou e Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma